É o beijaflom, verde e amarelo a me sugar Toreita, as coxas, minha flor, me manacá Meu ioiô vai chegar No tabaré, salão do camucá A minha zona vai nos pampas ao parar Quando ele chega, é só pra ele que eu vou dar Carajás, marudinho Sou Veracruz, a quinga mais gentil Sarará, luso assim Deixa dentro em mim, esperna-te do pique Filhos meus, o Brasil Sou a doce, o daqueles paredes Com o meu ventre que nasceu, alegria A tola, Nelson e Jacó do Manuí Meus darcis, meus homens Com o Esmael, Noel e Fizidim Minha menina que cresceu no canto ar O Tiberto é Clementino e Luiz Papai A de doida, Báurea Martins O ser de Deus chegou pra clarear Mãe de mim, Deus sim Filhos do canal do que conspirou contra mim Deu amor, deu a fé Deus é o mais Brasil Nunca amarelo É o beija-flor, beija-flor, beija-flor É o beija-flor, beija-flor, solta-flor No cabaré, salão do meu lar A minha zona vai dos pampas ao varal Quando eu cheio é só pra rede que eu vou dar Parajás, barulhinho Se houver a cruz, a quem é mais gentil Sará, luz, ouço assim Deixa dentro em mim, esperma, dito, filho, filho Filhos meus do Brasil Sou a doce puta que os pariu